Calma, 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 essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Aê, é o Rianjjj, hein, não confunda, anota e não esquece Vou mandar, vou mandar, hein Parar, parar Que eu vou empurrar na PPKC camisinha E não vou parar de colocar nessa novinha Que ela gosta muito, vou te fuder até de dia No canto da sala, ou no bequim nas esquinas Quer pau nas novinha, quer pau nas novinha É no 12, na Marconi, no Elipo, no Carminha Catou com as novinha, oi catou com as novinha Cê tem 18, tá no baile, vem esfregando a bucetinha Quer pau nas novinha, quer pau nas novinha É no 12, na Marconi, no Elipo, no Carminha Catou com as novinha, oi catou com as novinha Cê tem 18, tá no baile Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando a bucetinha Que eu vou empurrar na PPKC camisinha E não vou parar de colocar nessa novinha Que ela gosta muito, vou te fuder até de dia No canto da sala, ou no bequim nas esquinas Quer pau nas novinha, quer pau nas novinha É no 12, na Marconi, no Elipo, no Carminha Catou com as novinha, oi catou com as novinha Cê tem 18, tá no baile, vem esfregando a bucetinha Quer pau nas novinha, quer pau nas novinha É no 12, na Marconi, no Elipo, no Carminha Catou com as novinha, oi catou com as novinha Cê tem 18, tá no baile Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando a bucetinha Aê, é o RianJJ, hein Não confunda, anota e não esquece